São nove horas e dezoito minutos, começa só cascudo e firma. Somou na tabela e tomou, dominou com categoria, Maurício adiantou a bola errada ali. Três homens na barreira, Sandro já posicionou a barreira, tá autorizado, bateu e cortou o zagueiro lá, deu um peixinho na bola, mandou pela linha de fundo. Bateu o bacalhau, fatiou, defendeu o Sandro, quebrou. Aí o Hamilton. Opa, cara, cara, bateu, é! Gol, gol do Socastudo! Eduardo, camisa nove, que beleza, recebeu na cara do gol e não perdoou. Agora, nove horas e vinte e dois minutos, Socastudo, um a zero. Opa, cara, bateu, é! Opa, cara, bateu, é! Opa, cara, bateu, é! Música Só estou aqui do lado, Maurício, bateu, defendeu Hamilton, dominou ali, olha o perigo Música Música Boa bola, chegou aqui no Maurício, bateu, cortou o bacalhau Dominou com categoria no meio campo Recebeu o Gá, chamou na tabela, boa bola, bateu É Gol do afirma Gá, bela a tabela, Gá camisa 15, sempre muito decisivo Nove horas, vinte e seis minutos, firma um, só cascudo um Música Tomou na tabela, vai mais, vai mais, vai mais, bateu, defendeu Sandro Que pedrada, rapá Fui fazer igual no YouTube, Gá, deu errado, foi fazer igual no YouTube e não conseguiu Cortou o bacalhau Música O jogo está animado nesse primeiro tempo, um para lá e um para cá Olha o bacalhau fazendo a graça dele ali, olha Recebeu o Sidney, marcação está em cima dele Olha lá o Bené, o Bené sozinho pedindo bola ali, olha Dominou o Maurício Ele foi desarmado, olha o perigo Odilon trocou figurinha, bateu Bola pra fora Fez o golpe de vista ali o goleirão Sandro, já bateu rápido Recebeu o cara a cara, saiu o goleiro, tocou do lado Salseiro na área, bateu Que pressão, rapaz, não fizeram o gol Põe o pé do Maurício Sidney Jogou firme em cima dele, olha Odilon mano a mano Arrastou, boa bola, vai mais, vai mais Passou o pé sobre a bola Quem está na bola é o Bené O Bené sempre faz a graça dele Vai bater dali Bateu Defendeu a Milton De ponta de dedo, botou pela linha de fundo Essa bola ia na gaveta Odilon ele aperta na marcação camisa 20 Odilon Ele se entrega no jogo Mandou lá no Odilon, Odilon no puro suco Dominou aqui o Claudio, quem está em cima na marcação dele é o Maurício É um time bom de bola Olha o perigo Odilon, bateu Defendeu o Sandro Vai no Youtube, jogador famoso no Youtube Acompanha lá que tem muito jogo lá pra você no Youtube Opa, olha o perigo Bateu Pra fora Odilon de pé na cara Quando termina o primeiro tempo é só cascudo um Firma um, jogão de bola nesse primeiro tempo